E eu vou pegar duas perguntas e transformar em uma aqui, Laura. A Mayara Almeida, ela falou que ela sente um bloqueio para continuar os textos dela, e o Augusto Anceles Lima, ele escreve, mas não finaliza os projetos. Eles ficam parados, embora não seja a atividade profissional dele. Então, são duas perguntas complementares, né? Bloqueio e dificuldade para finalizar. Por que a pessoa para? Pois é, tem mil casos, né, de por que a pessoa para. Em geral, o que eu vejo muitas vezes, é que a expectativa do autor ou da autora para si mesmo é muito alta. Então, o crítico interno que todos nós temos, e que a gente tem que mandar calar a boca na hora que a gente está escrevendo, né? Esse crítico interno muitas vezes atrapalha. Começa a dizer, ai, que porcaria, que bobagem que você escreveu aí e tal. Aí tem que criar maneiras de calar a boca desse crítico, né? Uma técnica que eu sugiro, né? Você escreva sem pensar no amanhã. Então, você escreva como se estivesse escrevendo para você, como se não fosse ser lido por ninguém. Você se solte, tá? Uma outra possibilidade. Você escreva textos curtos e publique em alguma plataforma, Facebook, Medium, Watchpad, sei lá o quê, e sinta a resposta aos comentários de quem lê. Muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, eu não sei o que as pessoas pensam e tal. E quando vem uma resposta, essa resposta dá uma animada, né? Então, seja o que for, né? Você publica uma poesia e alguém diz, nossa, a sua poesia tornou o meu dia mais feliz. Pode até que você não tenha muitas, você não tenha milhares de respostas, mas uma resposta positiva pode servir para te animar. Então, é uma possibilidade. Textos curtos, usar as plataformas e testar. Ainda outra possibilidade é você usar técnicas de se acalmar, né? Tem gente que coloca música, tem gente que faz meditação, porque em geral o bloqueio está vindo de excesso de ansiedade. Em geral. Quando não é isso, pode ser que você fez um projeto para o qual faltam subsídios. Também acontece. Às vezes você pretende escrever, um autor aí, um contato, ele queria escrever uma história do continente africano. Jesus amado, o continente africano é enorme, tem mil países, e a história do continente africano, acho que seriam uns 25 volumes por baixo, né? Então, é lógico que esse autor, se ele fizer esse projeto, ele vai paralisar, porque vai faltar sempre informação, vai ter mais coisa, vai ter que consultar, vai ter que não sei o que, não dá. Então, às vezes um projeto amplo demais, você paralisa porque ele não está dentro das suas possibilidades. Então, uma outra alternativa, se você não está parado por ansiedade, mas está parado porque o projeto é muito ambicioso, o que eu sugiro? Fatia, diminui ele um pouco. Faz só um segmento, faz só um trecho. Aí você tem mais chance de conseguir terminar, né? Porque você deixa ele um pouco mais fechado. Espero que faça sentido, espero que alguma dessas dicas ajude. Tchau. Tchau. Tchau.